mas é a quarta live minha, mas a minha resistência é boa, 50 anos de militância, uns tapas aí na época da ditadura, umas prisõezinhas aqui e ali, então a gente fica bem escolado, mas olha, a Palestina é a questão central no mundo hoje, não tem outro tema, antes desse genocídio, já o Xi Jinping falava, não há hoje uma causa tão mais justa e importante que se não há causa na Palestina, então uma frase dessa vindo de um homem que representa um bi e meio falando para um povo de 15 milhões, das quais, que mora lá na Palestina, uns 7 ou 8, o resto está na diáspora. Então nunca tivemos dúvida que é a causa, tem muitas causas justas, Cuba, Saara Ocidental, nós militantes da solidariedade, a gente abraça geralmente uma causa, eu abracei a Palestina, 82 eu era jovem, não tão jovem, 26 anos, e ocorreu o massacre de Sabre Chatila, vocês lembram, 16, 17 e 18 de setembro de 82, eles mataram 4 mil palestinos nesses dois acampamentos refugiados, posteriormente eu visitei esses acampamentos lá no Líbano, hoje são bairros, não tem mais barraca de lona, na época já era muito precário, hoje melhorou bem, é como se fossem essas favelas urbanizadas que eles sabem, então tem rua, tem água encanada, mas eram acampamentos, e aí de lá para cá eu nunca mais parei, eu fundei comitê de solidariedade, Campinas, São Paulo, fui da executiva de muitos anos seguidos, e dos meus 22, 23 livros, três são sobre a Palestina, eu escrevi mais ou menos 800 artigos sobre a questão Palestina, né? Eu fui colunista do Portal Vermelho durante 12 anos, né? Você multiplica um artigo por semana, né? São uns 50, dá uns 700, 800, mas muito mais do que isso, né? Não foi só naquele período que eu escrevi sobre a Palestina, né? E fui para lá três vezes, fui para lá três vezes, bem recebido, eu tenho aqui em casa um diploma assinado pelo Abbas, né? Agradecendo o apoio, a solidariedade, vem junto com a medalha dourada, tem acho que umas seis pessoas no Brasil que tem esse título, né? É uma honra muito grande para mim, né? Eu recebi o título também, não pude ir lá porque não tinha recurso para pagar a passagem, né? Mas eles dão uma pessoa por país, já são 15 anos que eles fazem isso, e o ano passado eles me escolheram, né? Deram o título lá, mas eu não pude estar presente, né? Então a Palestina está na minha vida, né? Agora nós estamos vivendo esse genocídio, genocídio, o presidente Lula acerta quando usou essa palavra e já usou várias vezes, não mudou de opinião, acerta também quando compara o que Israel faz ao que Hitler fez com os judeus, é a mesma coisa, ele não usou a palavra holocausto, mas eles fazem, né? Um carnaval em cima, caíram de pau no presidente Lula, mas não houve um governante no mundo, chefe de Estado, ninguém criticou o presidente Lula. Ah, Lula vai ficar isolado, quem ficou isolado foi a imprensa brasileira, que consegue ser mais sionista que a imprensa internacional, né? É impressionante essa imprensa nossa, né? O presidente Lula, então, é, essa questão palestina, é, o secretário-geral, o Guterres, ninguém chega ao cargo que ele chegou, é, sem o apoio dos Estados Unidos, né? Então, ele é um cara progressista, mas tem acordos ali e tal, mas ele desalinhou nessa questão, ele várias vezes, ele fez pronunciamentos e teve um que ele falou, o 7 de outubro não aconteceu num vácuo político, né? Vocês lembram disso? Nossa, Israel pediu a, a demissão dele, nunca na história da ONU, algum país havia pedido a demissão do secretário-geral, o Israel pediu a cabeça dele, né? Mas ele não afrouxou, né? E semana passada, um pronunciamento dele muito positivo, ele deu uma dura na Europa, na União Europeia, né? Europa é uma coisa, União Europeia são dois entes distintos, mas a gente às vezes mistura, né? O Borrell, que é uma espécie de ministro das relações exteriores da União Europeia, é um diplomata que só fala em guerra, ele não fala em paz, né? E quando começa o genocídio na Palestina, ele, a Europa dá total apoio, né? A Vanderlei vai pra lá, abraça o Netanyahu logo no segundo dia, o espanhol, que já mudou de posição, foi também, Macron foi, Schultz foi, é uma romaria, todo mundo, o Biden chegou no segundo dia lá, no dia oito, domingo ele já tava lá, né? Abraçando o carniceiro, etc e tal, né? Agora as coisas tomaram rumo que eles não estavam imaginando, não previam que chegariam a isso, né? Trinta e dois mil mortos e mais ou menos uns dez mil soterrados, né? Então a gente fala que passou de quarenta mil, catorze mil crianças, crianças, criancinhas mortas, fora as toterradas, né? E fora as que foram amputadas, perna, pé, né? Braço, é uma tristeza. E aí a coisa no mundo, né? Nós quebramos, furamos a bolha, né? Porque existe uma aura protetora de Israel, não, Israel é o povo prometido por Deus, é a terra prometida, Deus que deu pra eles aquela terra, né? Nada contra Deus prometer terra pra qualquer povo e tal, mas não pode prometer uma que eu moro lá, né? A minha terra não posso aceitar que esse Deus deu o que não lhe pertence, né? Mas isso é outro assunto. É tão absurdo que o Israel tá fazendo, né? Que até os Estados Unidos, depois de seis meses, né? Não tiveram coragem agora de vetar essa resolução e ali fingiram que há uma crise entre Israel e Estados Unidos, né? O Israel não foi numa reunião que eles teriam agendado, mas eu já vi ali o porta-voz dizendo que eles vão reagendar, estão fingindo que é uma crise, né, professor? Porque a gente que acompanha a geopolítica sabe que se não fosse os Estados Unidos, Israel nem, não, não estaria de pé ainda, né? E Israel é uma delegacia, tem gente que diz que é um porta-aviões, tem gente que diz que é uma delegacia de polícia da OTAN ali no Médio Oriente, né, professor? Eu queria que o senhor nos falasse um pouco, se não tem muito discurso bonito e pouca ação, né? O senhor tocou em alguns nomes aí que tem dado ótimos discursos, que um deles é o presidente da ONU, né, o diretor-geral da ONU, e outro é o Lula, né? Eu acho que o discurso do Lula foi impecável, concordo com o senhor que todos os chefes, nenhum chefe levantou voz contra ele, nem o Orbán, nem ninguém teve coragem de levantar voz contra ele, mas já não já não passou da hora de romper relações, o Gustavo Petró, desde o começo, Colômbia já rompeu relações, né, professor? E agora o Petró aí, Gustavo Petró da Colômbia, uma voz que está se levantando aí dizendo que se Israel não cumprir a resolução, todos os países do mundo em bloco deveriam romper relações. Então a pergunta que eu faço para o senhor é se já não passou da hora, inclusive, vamos falar do Brasil, né, que é o que a gente pode falar, que já não passou da hora do Brasil romper relações, né? E outra pergunta que eu faço junto com essa, como é que está aquele contrato que o Brasil está para assinar aí com Israel para comprar drones de Israel, hein, professor? Em que pé está aquilo? É, vamos começar por essa aí, que é aparentemente mais fácil. Já comprou, Portinho, 89 milhões de reais ou dólares, já comprou. E na verdade não é tanto comprar o drone, mas é a manutenção de drones que já existem, etc e tal. Mas não é só isso. Tem uma licitação em andamento de um bilhão de reais, que é coisa de 250, 200 milhões de dólares, para modernizar a artilharia do exército brasileiro, que é muito velha. A primeira fase já foi da licitação, né? Já estão na segunda fase. Tem quatro empresas de armamento selecionadas, uma delas é de Israel. Eu fiz uma live específica com o presidente da FEPAL, Walid, onde nós mostramos dois, três artigos na tela, né? Minha grande imprensa não noticiou isso, né? Então, é um jornal do próprio exército e dois jornais bem pequenininhos, regionais, né? Um é daí do... Vocês são do Sul aí, né? Um chama O Sul, né? Eles noticiaram. Sim, muito bom, Sul. E um dos... Das empresas é essa que fica em Porto Alegre, né? A Elbit. Não sei se vocês são aí de Porto Alegre, vocês são de... Então, vocês conhecem a Elbit. Porto Alegre. Inclusive, o movimento nosso aqui, de solidariedade à Palestina, fez uma... No começo, ali em novembro, eles fizeram uma manifestação na frente dessa empresa. Então, mas agora talvez... E o governador Leite, professor, mandou uma tropa da polícia que tinha o dobro de manifestantes nesse dia aí da manifestação na Elbit. Então, você tem facilidade de colocar reportagem na tela, não? Ou é complicado o técnico? Até posso tentar aqui, colega. Aqui, eu vou mandar pra você, ó. Eu comentei hoje lá no programa da Geopolítica em Foco, da TVT, e aí eu fiquei pensando, rapaz, por que que nós, do Rio Grande do Sul, não organizamos uma manifestação, né? E olha que bonito. Foi lá na Inglaterra. Aqui, ó. Aqui, ó. Bloqueiam na Grã-Bretânica as fábricas que produzem armas que vão para Israel. Vou mandar no seu, Portinho. Aí você vê se... Me manda e eu compartilho. Pode mandar. Eu não consigo... Até hoje eu não sei compartilhar, né? Em todo caso. Você deve dominar melhor. Mas olha, então, você deu o exemplo aí dos drones, mas essa licitação de um bi é muito maior, né? Bom, aí tem... Você fez naquela outra... Aquele outro questionamento. O Brasil não vai romper relações diplomáticas com Israel, Portinho e Celso. Aí nós temos que ser bem objetivos e... A correlação de forças... Não é a força de Israel, é a força do sionismo internacional. Eles são fortíssimos. Nos Estados Unidos, o lobby deles, que é a IPAC... Está aqui a matéria, ó, professor. O bloqueio da... Desce um pouquinho, você vai ver a imagem, ó. As fábricas que produzem armas parecerem... Meu sonho é ver vocês aí na porta da Eubit fazendo isso aí, ó. Não, mas o pessoal já fez aqui, professor. Até vou... Mas bem atrás e duvido que tinha essa quantidade de gente. Foi grande o negócio aí? Tinha bastante gente até. Tinha bastante gente. Mas, como eu lhe disse, tinha mais... O neoliberal aqui, o Eduardo Leite, mobilizou uma tropa enorme para ir lá numa manifestação completamente pacífica, né? Para intimidar, né, Portinho? Exatamente. Mas está bonito aqui. Mas o Eduardo Leite mobilizou policiais para reprimir, é isso? Sim, para defender a Eubit, né, professor? É aquela história. Hoje eu falei com uma amiga minha, jornalista, Márcia. Ela falou, olha, professor, aqui em Porto Alegre, todo mundo é sionista, é todo mundo após Israel. Eu falei, não, não é possível. Deve ter o... Ah, nós nunca conseguiríamos fazer um negócio desse aí, né? Aí, se eu soubesse que você já tinha feito, até argumentaria com ela, né? Bom, de qualquer maneira, é o seguinte. A Força do Sionismo... Tem um livro aqui que fica na cabeceira, que são os livros que eu mais uso, né? Esse livro aqui não tem a tradução no Brasil, né? Ele é do professor Merchheimer, né? Que é um cara que, inclusive, se destacou muito desde que começou a guerra na Ucrânia. Ele é uma guerra perdida, a Ucrânia jamais tem condições. Então, ele é muito pragmático. E o pragmatismo dele está do nosso lado, nos interessa muito, né? E ele explica aqui o lobby de Israel, a potência. Eles financiam os dois partidos, os democratas e os republicanos. Qualquer um que ganhar, eles estão bem. E ele dá um dado, um dado estarecedor. O tamanho da comunidade judaica nos Estados Unidos é coisa assim de 2% da população. Não mais do que isso, né? Eles são lá 300 e tantos milhões. Tem 20 milhões de judeus no mundo, né? Lá deve ter uns 6, 7, né? Mas você sabe que ele estudou o orçamento das campanhas de muitas eleições nos Estados Unidos e ele foi ver lá as doações. Eles são 2 a 3% da população, mas eles respondem por 60% das doações. Então, é uma força impressionante. Você vê, a ONU aprovou, acho que foi segunda, né? Segunda ou terça, segunda. Uma resolução. A nona. A nona tentativa, oito foram vetadas. Algumas pelos Estados Unidos, outras pela Rússia e China. A nona resolução. 14 votos a zero. Se os Estados Unidos tivessem levantado a mão contra, teria derrubado, né? Porque o voto do poder de veto não é um voto contra, é um voto de derrubada. Acabou. A democracia lá é isso. Os 14 a 1, perdeu. Se esse 1 for com o poder de veto, acabou. Por isso que o Lula quer a reforma da ONU, ele está certo. A ONU vai fazer, ano que vem, 45, 2025, 80 anos. Bretton Woods, esse ano, completa 80 anos. A arquitetura financeira internacional tem oito décadas e não altera. É SWIFT, é Banco Mundial e é Fundo Monetário. É o dólar como moeda hegemônica. Não muda. Precisa mudar essa arquitetura. E a ONU não muda a estrutura. Não tem mais sentido um país votar. Tem que ampliar os membros permanentes. Vai entrar Brasil, vai entrar Índia. Deve entrar um africano, etc. E não deve dizer. Para vetar, tem que ter dois ou três permanentes. Não pode ser um. E outra, tem que reformar de maneira em que a Assembleia Geral possa decidir algumas coisas. Não vale nada a Assembleia Geral. A última, sobre Cuba, que é a trigésima vez que vota o fim do embargo, ninguém cumpre o fim do embargo. Sete votos contrários ao fim do embargo, na última votação. E na questão da Palestina, a Assembleia Geral votou um cessar-fogo há dois, três meses atrás. Não vale nada, não vale nada. Bom, mas esse cessar-fogo, os Estados Unidos não fizeram... Professor, vai falando aí, que eu vou mostrando aqui. A gauchada foi em novembro de 23. Ah, que legal. 14 de novembro, a gauchada na frente da empresa israelense. Que legal. É, precisávamos ver se a gente conseguia levar uma massa maior aí, né? Bom, mas está difícil, viu, Portinho? Depois podemos até discutir por que no Brasil não cresceram as manifestações. E o mundo inteiro teve manifestações de milhões na Europa. Mas o Brasil não conseguimos mobilizar. Mas isso é um assunto para depois, né? Então, essa resolução já está clara que Israel não está cumprindo. Aqui na primeira página da Al Jazeera de ontem, de... Hoje nós estamos na quinta, né? De terça para quarta matou 75. E de quarta para quinta matou mais 60. Eles estão dizendo, não, não é ainda uma violação do cessar-fogo, são ataques pontuais. Não, é a violação do cessar-fogo. Ataques que já estavam planejados, né? Já estavam planejados. E olha, eu não descarto a invasão por terra de Rafá semana que vem. Não descarto. Quem é que controla Israel? Ninguém controla Israel, nem mais os Estados Unidos, meu amigo. Os Estados Unidos estão, assim, com uma tensão elevadíssima com relação ao governo de Netanyahu. E não é jogo de cena, meu amigo. Você pode falar, não, é jogo de cena. O Blinken foi lá pela quinta vez agora. O Blinken é um judeu sionista. Nós não temos nada contra judeus. Nós temos contra o sionismo. O problema é que acho que 95% dos que se dizem judeus no mundo, eles defendem o sionismo, né? O Breno é uma raríssima exceção, né? Então, é uma situação de impasse que vai, inclusive, desmoralizar a ONU e os Estados Unidos. Por quê? Israel é Estados Unidos, Estados Unidos é Israel. Um dos debates do livro é quem manda em quem. Israel manda nos Estados Unidos ou os Estados Unidos mandam em Israel? Ele não tem dúvida. Esse é um livro, é um livro que saiu nos Estados Unidos em 2006, eu já comprei aqui. Não, ele é de 2007 e eu comprei em 2007 na Amazon, né? Ele teria anotado. Israel manda na política externa dos Estados Unidos. É uma situação de humilhação para um chefe do império, né? Porque o Biden é presidente de um país, mas ele tem um segundo papel, ele é chefe de um império. Um império com 830 bases em 106 países, com orçamento de um trilhão de dólares, que a soma de todos os outros 192 países das Nações Unidas não dá um trilhão, né? Então, este país, esta potência que apoia Israel, os Estados Unidos não têm autoridade sobre Israel. É a desmoralização, não é da ONU, é a desmoralização dos Estados Unidos, né? Então, é um impasse que eu, sinceramente, o primeiro-ministro da Palestina já denunciou, o cessar-fogo está sendo violado o tempo todo, né? Então, o que que... A minha esposa, também, ela é militante de solidariedade na Palestina, né? Ela falou assim, por que que não junta aí vários países em nome da ONU e entra lá em Israel? Como é que você vai... Quem que vai liderar essa força militar? Os Estados Unidos, né? Então, não sabemos o que fazer. É um impasse.